Voltamos a falar em aglomeração e a polícia flagrou um caso de aglomeração também lá em Marcelino Ramos. Olha, policiais da Brigada Militar flagraram um caso de aglomeração com 19 pessoas na madrugada do último domingo lá em Marcelino Ramos. Por volta das 4h25 da manhã, os policiais foram até a Orlan, lá de Marcelino Ramos, para investigar um chamado de perturbação de sossego e acabaram fazendo esse flagrante aí com 19 pessoas. Todas elas foram autuadas e precisaram assinar um termo circunstanciado e agora vão ter que comparecer à justiça. Também duas caixas de som que eram utilizadas pelo grupo foram apreendidas lá pelos policiais e agora todos eles, como eu falei, vão ter que responder a um processo judicial por perturbação de sossego e também por descumprimento do decreto estadual que proíbe os casos de aglomeração.